O problema do meu não é que ele é a certeza da minha recaída O vaqueiro é diferente Dificilmente ela sai da minha mente Sente quando eu tô carente Vem me procurar e aceito rapidamente Coração nem reclama E ela deita e rola em cima da minha cama Mas como eu digo não pra aquele corpão Se tirar a roupa já deixa queixo no chão Imagina sem roupa, dá não, dá não, dá não Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Dificilmente ela sai da minha mente Sente quando eu tô carente Vem me procurar e aceito rapidamente Coração nem reclama E ela deita e rola em cima da minha cama Mas como eu digo não pra aquele corpão Se tirar a roupa já deixa queixo no chão Imagina sem roupa, dá não, dá não, dá não Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora a ressaca de saudade no outro dia É Paulinho Maqueiro É o raqueiro mais apaixonado do meu Brasil Não sei, mas acho que te amei em outras vidas Te olhei e algo lá no fundo me dizia Era o encaixe do meu coração Decide aí, entrega em suas mãos Já tô pensando em casar uma casa pra nós morar Já tô vendo chuva de arroz Fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim E assim vou te prender em minha vida E fui nesse sorriso Nesses cabelos grandes Que fiz meu paraíso Que tiro no meu peito Seteiro fui amor E o menino bobo e o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Aguenta coração! Não sei, mas acho que te amei em outras vidas Te olhei e algo lá no fundo me dizia Que era o encasso do meu coração Decide aí, entrega em suas mãos Já tô pensando em casar, uma casa pra nós morar Tô vendo chuva de arroz, fazendo planos pra nós dois Vou te roubar pra mim e assim vou te prender em minha vida E foi nesse sorriso, nesses cabelos grandes Que fiz meu paraíso Que tiro no meu peito, certeza eu fui amor E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou E o menino bobo se apaixonou Vem na bunda do protetor sensacional Vem Paulo e Raqueira, Raqueira apaixonado Isso é Paulo e Raqueira Meu problema é sempre acreditar no mesmo erro O menino bobo se apaixonou Esse choro é só uma cena Pra eu acreditar Mas não vale mais a pena De novo eu tentar Sabendo que não dá Eu vou me machucar Se tu nunca mudou Se tu nunca mudou não é agora que tu vai mudar Assuma, assuma 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 Que tu não vai mudar porra nenhuma E tu não vai mudar porra nenhuma Nem hoje nem nunca Se tu nunca mudou Se tu nunca mudou Shadow Fese Pode respirar De novo eu tentar olá Esse choro Que não dá, eu vou me machucar Se tu nunca mudou, não é agora que tu vai mudar Assuma, assuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Assuma, assuma Assuma, assuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Nem hoje Assuma, assuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Assuma, assuma Assuma, que tu não vai mudar porra nenhuma Que tu não vai mudar porra nenhuma Nem hoje, nem nunca Paulinho O Paulinho vaqueiro também é grelo, vida Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, eu pusei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um dré O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro pra comprar um dré O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É fiz esta de raquejada O resto é só fé, menino, é diferente Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, eu pusei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um dré O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de dinheiro pra comprar um dré O leite das crianças e o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé É meu amigo, plano de comprar um dré O leite das crianças e o molde da mulher O raquete tá em paz Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver Qual que era da morena com sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem me perceber Sobre eles e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá do meu nordeste e ela é menina aqui do sul Menina, mulher, que timida, atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão É poema, é canção Que alegra o meu coração Morena Me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Começamos papo louco sem me perceber Sobre eles e talvez seja melhor nem dizer Eu vim lá do meu nordeste e ela é menina aqui do sul Menina, mulher, que timida, atitude De quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão É poema, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena Morena, me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Me encantei com o teu jeito de olhar Me encantei com o teu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava tua saia E você beijava minha boca Do nada eu tô na vaquejada Aí vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulo e vaqueiro O vaqueiro é diferente Desde pequeno Sempre fui danado Pararará E viciado em gado No mato o dia inteiro E quando o sol se esconde Apareço no desmantelo Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E eu dando uns pinotes Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E eu dando uns pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos Sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos Sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Viu Patrick Costa? Tu é bom, meu irmão! Vem descendo, vem trabalhando Vem palo em vaqueiro Alô, sua música digital Eu não estou na vaquejada Desde pequeno Sempre fui danado Pararará E vi-se amigado No mato o dia inteiro E quando o sol se esconde Apareço no demantelo Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E eu dando uns pinotes Cheirando cangote Tomando corote Paredão furando E eu dando uns pinotes Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Do nada eu tô na vaquejada O raqueiro derruba boi O raqueiro derruba a saia Do caminhão desce os cavalos E sobe a cachorrada Do nada eu tô na vaquejada Viu? Vem na ponta do protetor Sensacional Vem palo em vaqueiro Vem em nome de Gudemifri Bora Felipe, meu irmão! Não quero mais Quem só me quer na cama Agora eu mudei Eu tô querendo amar Quem me ama Chega de beijo artificial De amor superficial Não vou mais aceitar Só o tchau Eu quero um amor de verdade E não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Que acabe depois de uma rapidinha O vaqueiro cansou da cachorradinha A meta agora é amar De verdade Isso é paulinho vaqueiro Chega de beijo artificial De amor superficial Não vou mais aceitar Não vou mais aceitar Só o tchau Eu quero um amor de verdade E não de mentira Um amor que dure pra sempre E não só metade do dia Que acabe depois de uma rapidinha Ah, velho verde O vaqueiro é diferente Oh, 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 oh Paulinho vaqueiro Por que que depois das dez da noite Você não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui não chega Os eu te amo Daqueles que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Oh, 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 oh Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando A minha ida é um caminho sem volta Viu, bebê? O vaqueiro é diferente A nossa conexão tá falhando Já faz tempo que aqui não chega Os eu te amo Daqueles que deixa o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando Tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Aguenta, coração! Ah, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Vou só lembrar de mim Quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Pode falar Não vai me enganar Não vai me enganar Não vai me enganar Não vai me enganar Se eu fosse você Não vai me enganar Não vai me enganar Não vai me enganar Se eu fosse você Não vai me enganar 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 O vaqueiro também sabe falar de amor Cuida Gabrielinho meu irmão GS está de vaquejada Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela Do seu celular Você usando a letra P No seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Na cara da galega Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro teu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Alô Alô Eu vou ser uma casinha Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormi de conchinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Paulinho 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 Clarissa Pulei na piscina Tão desesperado Tão desesperado Que quando eu caí Foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor Morre afogado L.S. Em você É substituível Você é outro nível Você é outro nível Para de pensar besteira Tira essa paranoia da cabeça Nem sonhando Eu trocaria meu acerto por um erro Uma qualquer pelo meu amor Verdadeiro Não precisa ter medo Nem sonhando Eu deixaria meu coração se envolver Com uma pessoa Se ela não fosse você Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Alô Gabriel Lima Explica pra ela Que o vaqueiro é diferente Meu irmão L.S. Está de vaquejada Insubstituível Você é outro nível Para de pensar besteira Tira essa paranoia da cabeça Nem sonhando Eu trocaria meu acerto por um erro Uma qualquer pelo meu amor Verdadeiro Não precisa ter medo Nem sonhando Eu deixaria meu coração se envolver Com uma pessoa Se ela não fosse você Isso não vai acontecer Nem sonhando Nem sonhando Eu trocaria meu acerto por um erro Nem sonhando Uma qualquer pelo meu amor Verdadeiro Não precisa ter medo Nem sonhando Nem sonhando Nem sonhando Eu deixaria meu coração se envolver Com uma pessoa Se ela não fosse você Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Isso não vai acontecer Eu só vou botar da Plock Plock Aqui nós só batem rasa Por ter namora não pode Mas quando eu sentar Vou te te notitar Quando eu levantar Te deixou Meu Rolex faz tiktak A novinha é do Tiktok Quer posta foto comigo Porque engajamento sobe Mas quando eu sentar Vou te te notitar Que eu já vou sentar E vou arrabaixando Pede aqui no meu ouvido Quem você mais gosta Se tu não se apegar, te pego toda hora Calma, se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Com carinha que mora logo aí Tá me dizendo que sabe fazer um som? Então anda logo, som na casa Estourou, papai! É o velho mutaria do baqueiro, viu? Hoje o regue é lá em casa, já chamei foi a menina Todo mundo vai ficar muito doido de balinha A ganada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou a coisa louca, ficou doida e se perdeu Ela tomou a coisa louca, ficou doida e se perdeu E ela dizia assim, ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu tô invocado, é cansa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente, vai ter um jogão Eu tô invocado, é cansa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente, vai ter um jogão Desce de decisão, sofre de decisão E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando De perto faz raiva, de longe faz falta Mas eu prefiro tá aqui, te perturbando domingo de manhã Aguenta coração Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu não sei O que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Alô Lucas, LS, Estado de Vaquejada E da Axel, Bruna, Alois, Queiroz, meu irmão Bora, Juninho Eu não sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Muitos não sabem Muitos não entendem Mas às vezes o silêncio é a melhor resposta Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos O secreto só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganha Mas quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me ama Ou você me engana ou não Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos E se ela de repente me ganha Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secreto só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessa por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Mas quando a gente gosta é claro que a gente cuida Mas quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? 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 Será que foi sorte Onde está você agora? 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 Eu não consigo entender Por que mudou assim Onde está você agora? Onde está você agora? Eu não consigo entender Você mudou, eu não aceito Estou cansado de te explicar Do meu jeito, não tem jeito não 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 Estou no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Pedi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Eu sei que ela não pede um programa seu Ela não abre a porta e nem tem celular Esse é o único jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo E diga ela logo, tô, só quero mais um beijo Me beijou, me entreguei em teus braços Já estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio o ciúme e a gente brilhou Você me perdi o tempo Mas nem o tempo acaba Uma história de amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim E hoje, hoje, hoje Pra que? Pra que? Aí então Bateu a clínica Me beijou, cantei E entreguei e custava Já estava certidão Valeu, raqueiro Aguenta, coração Bora, Carlos Freitas, minha máquina Vessa, cavalcate Abra o coração E deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De não ter você de volta Perto de mim Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho se acabar Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Se o tempo soubesse Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Alô, mago, meu poeta diferente Andrade Downloads Me prometa, amor sincero, uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Vive me jurando, tá apaixonada Prometeu o mundo, nunca me deu nada Você não cumpre nada Que se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo E quando você fala Fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Eu sinto que respiro Mendes tão bem E parece verdade O que você me fala E eu vou acreditando Mendes tão bem Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentira E você mentes também E você mentes também E você mentes também E você mentes também Quando você fala Tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Eu sinto que respiro Mendes tão bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala E eu vou acreditando Mendes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade E você mentes também E você mentes também Que me ama de verdade E você mentes também Que me ama de verdade E você mentes também Adeus, torre e joias A moral do Maranhão Adeus, torre e joias Corações apaixonado O Raquel também tem sentimento, viu? Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o medo Ela vai dar sorriso Durante o peito Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar E se despedir sem explicar Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo Esperando a rasteira Que você vai levar Nela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Não adianta assim Não adianta assim Gravando tudo Ela vai dar sorriso Durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitada em seu peito Cê vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem explicar Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados Por ela bebendo Esperando a rasteira Que você vai levar Que a quarta cadeira Que a quarta cadeira Te espera Eu tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três Desenganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que você vai levar Que a quarta cadeira Fica tranquilo Que a quarta cadeira Te espera Não adianta assim No dia Seu copo já tá cheio Aqui pra te acorde Tu beija outro na minha frente Porque tu sabe que eu te amo Mais uma hora o sentimento acaba Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Aí não existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faça isso Ainda tô careque É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Ai Dá um ciúme da porra Ai ai Aí eu bebo todas E vou bebendo uma atrás da outra Vem na ponta do protetor Vem na ponta do protetor Vem na ponta do protetor Dá um ciúme da boa, ai, ai Aí eu bebo todas e vou bebendo uma atrás da outra Agora Daniel Miranda, Alueraldo Oliveira, Delgado Rossini Agora Adolfo Teixeira, meu irmão